Leandro, boa tarde. Boa tarde. Seguinte, eu queria saber o que aconteceu nesse intervalo, desde o último jogo do Botafogo até hoje, sobre a evolução da equipe, o que o torcedor vai encontrar na sexta-feira? Mesmas peças, mas um outro comportamento? Olha, foram dias assim, bem intensos, né? Nós tivemos muitos dias para treinar, para aperfeiçoar, para mudar algumas coisas realmente. E o Paulo procurou nos mostrar algumas coisas que nós, não que nós estávamos errando, mas que a gente poderia melhorar, poderia evoluir. E eu acho que foi muito benéfico para nós esses, acho que foi quase 40 dias, se não me engano, de treinos. Pudemos ver o que a gente poderia evoluir, o que a gente conseguia modificar no nosso sistema de jogo, o que cada um individualmente poderia evoluir. E eu falo por mim, eu pude evoluir muito no sentido de um pouco mais de intensidade. Então, eu acho que para esse jogo do América, para a estreia do América, vai ser um Botafogo com um pouco mais de intensidade, tanto no jogo ofensivo quanto no jogo defensivo. Eu acho que é algo que o Paulo está nos cobrando bastante, a gente tem procurado fazer nos treinos. Eu acho que vai ser um... Não vai ser um Botafogo totalmente diferente, mas eu acho que vai ser algumas coisas assim, que o torcedor vai poder comparar do antes e o depois e vai ver que deu uma evoluída legal. Leandro, boa tarde. Parabéns pelo gol, viu, golaço. Elogios de quem sabe, né? Golaço, golaço. O Botafogo foi um dos times que menos fez contratações para a Série B. E isso gera uma certa apreensão no torcedor. Não vou pedir para você falar sobre contratações, até porque não é você que faz isso aqui no Botafogo. Mas, para você, o elenco do Botafogo está pronto, está preparado para encarar essa Série B? Eu acredito que nós estamos prontos. Eu acredito que a gente está fazendo um trabalho muito bem feito, como eu falei aqui para ela anteriormente. A gente evoluiu bastante, a gente procurou entender o que nós poderíamos mudar, o que a gente poderia fazer de diferente para que a gente evoluísse. Então, eu acho que, nesse aspecto, nós estamos totalmente prontos e totalmente focados para que a gente consiga fazer uma boa Série B. E, consequentemente, eu acho que isso aí vai ser um... Acho que é um recado para todos, que o nosso elenco é um elenco bom, um elenco qualificado. Obrigado. Leandro, e agora especificamente, boa tarde primeiro, sobre a sua condição. Você teve quatro jogos pelo Botafogo até aqui, mas um jogo inteiro só contra o Santos. Depois, partes de alguns jogos, voltou contra o Palmeiras, alguns minutos, mais alguns minutos contra o Anápolis na Copa do Brasil. O quanto que esse tempo agora sem jogos, com recuperação, com treinos, serviu também para a sua evolução mesmo? E se você entra 100% nesse início de Série B? 100%, estou 100% sim. Ontem, nós até conversamos sobre isso. E, realmente, não foi um começo de temporada bom para mim, nesse sentido. E não foi algo da forma como eu gostaria que tivesse acontecido. Mas, hoje, graças a Deus, eu estou 100%. Me recuperei total da minha lesão. Em termos físicos, estou muito melhor do que eu comecei. Eu acho que, como eu falei, nós temos tudo para fazer uma grande Série B. Eu, principalmente, porque é algo que eu quero. E eu não vim para cá com 33 anos já para passear nem nada. Eu vim para cá para jogar, para mostrar o potencial que eu tenho, para mostrar aquilo que eu já conquistei anteriormente na minha carreira. Graças a Deus, tenho uma carreira vitoriosa. E não vai ser aqui no Botafogo que eu vou deixar isso se apagar ou ficar de lado. Aqui eu quero conquistar coisas boas, quero conquistar coisas grandes. E eu acho que o coletivo vai fazer com que o individual apareça. Então, eu estou focado, nós estamos focados para isso. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito bom para nós. Leandro, boa tarde. Boa tarde. Bom, você sofreu com problema de lesão, acabou não tendo essa sequência até agora no Botafogo. E, muito por isso, já faz algum tempo que você não marca um gol. Desde o ano passado, acredito que você estava no futebol japonês. Isso bate num jogador, apesar de não ter tantos jogos desde então, desde agosto. Bate uma ansiedade para fazer esse gol? Está tranquilo? Já tem uma comemoração em mente para quando fizer com a camisa do Botafogo? Cara, para um atacante, um centroavante, algo que com certeza dá uma incomodada. Você fica, putz, fiquei esse tempo sem fazer um gol, eu quero fazer um gol. E você, trabalhando e fazendo o seu melhor, e acaba que você não chega no seu objetivo principal, que é o gol, fica um certo gosto de o que eu tenho que melhorar, onde eu tenho que evoluir. Mas, cara, para mim, em relação a ficar um pouco ansioso, eu não estou tão ansioso, não, porque eu tenho uma coisa comigo assim, quem trabalha, as coisas acontecem. Eu estou trabalhando, estou correndo para caramba, estou me dedicando, estou fazendo tudo o que a comissão pede, eu sou um dos primeiros a chegar aqui, sou um dos últimos a sair sempre, porque, não para que eu seja maior do que ninguém, mas para mim, para eu próprio, sabe? É algo que eu procuro fazer comigo mesmo, é me desafiar, sabe? E na minha carreira toda sempre foi assim, sempre teve dificuldades, e no decorrer as coisas sempre aconteceram, Deus sempre me ajudou e as coisas sempre aconteceram. E aqui eu sei que não vai ser diferente. Então, para mim, eu tenho muito essa tranquilidade. Se eu estou fazendo algo que vai me beneficiar, e que eu estou trabalhando para isso, eu estou fazendo o meu melhor, é inevitável as coisas não acontecerem. É a mesma coisa com vocês, vocês vão fazer o seu melhor, o melhor de vocês sempre, e vocês vão ser reconhecidos por aquilo que vocês estão fazendo. E é o prêmio de vocês, assim como é o nosso prêmio. Então, para mim, eu sei que vai acontecer no momento certo, na hora certa, o gol vai sair na hora que tem que sair, e é claro que eu fico um pouquinho ansioso para querer fazer logo, mas eu sei que vai sair na hora certa, e eu estou tranquilo quanto a isso. Leandro, boa tarde. Boa tarde. Com as suas lesões, a sua ausência em alguns jogos, a gente viu o Alexandre se destacando muito ali no ataque, sendo uma certa referência ali no ataque do Botafogo. Como você vê agora essa disputa saudável pela posição? É normal, é algo normal. Ele teve o momento dele, ele soube aproveitar o momento dele muito bem, e é algo que foi benéfico para nós, para o clube, para o time. Nos ajudou bastante, fez muitos gols. É aquilo que eu falei, trabalhou para caramba, e é o prêmio dele, ele merece. Merecia até mais. Mas em relação à disputa de posição, eu acho que, não sei se chega a ser uma disputa, porque ele também pode jogar pelos lados. Então, ele tem ainda essa vantagem a mais. E no último jogo treino, nós jogamos juntos, é algo que também pode acontecer, eu não sei o que o Paulo tem em mente, mas é algo que pode acontecer. Mas o mais importante é que quem jogar vai fazer o melhor, eu vou fazer o meu melhor sempre, e ele também vai fazer o melhor dele, como ele já fez anteriormente. E o mais importante, na verdade, é que o clube em si seja beneficiado. O Paulo tem dois jogadores bons nessa disputa aí. Tem três, na verdade, que o Toró também é um cara que trabalha para caramba, treina para caramba, e merece também a chance dele. Então, quem entrar, eu creio que vai dar conta do recado. Leandro, o Botafogo viveu um campeonato paulista de altos e baixos. Começou muito bem, depois caiu, voltou a jogar melhor, mas uma coisa foi constante ao longo do campeonato, a falta de efetividade do ataque. O Globo Esporte até fez levantamento, acho que foi um dos piores anos do Botafogo, desde que voltou à elite do futebol paulista. E você, como um jogador da posição, o que você acha que faltou? Faltou um pouco mais de capricho? Faltou um pouco mais de concentração na hora de finalizar? Por que você acha que o ataque do Botafogo não foi tão bem? Cara, é difícil eu te falar o que eu acho desse aspecto, porque eu não estava em campo a maioria dos jogos. É complicado eu te falar isso, mas eu acho que talvez possa ser um pouquinho mais de capricho na hora ali de finalizar, de fazer a última jogada, o último chute, enfim. É difícil eu te falar o real motivo, talvez simplesmente porque as coisas não aconteceram como tinha que acontecer, não tem como eu te falar isso. Mas o Paulo tem nos cobrado bastante isso. Isso aí é um ponto que nós melhoramos bastante, que a gente está evoluindo, e a gente tem que evoluir, porque a gente sabe que a Série B é um campeonato difícil e exige muito nessa parte. E pode ter certeza que nessa Série B, eu acho que as coisas vão entrar no caminho certo, a gente vai conseguir fazer os gols, vai conseguir no último terço do campo ali terminar um pouco melhor a jogada, acabar melhor a jogada. E é algo que a gente tem evoluído bastante. Leandro, antes da coletiva, você estava falando que é um cara que gosta de estudar. Você já estudou a América Mineiro, chegou na semifinal do Campeonato Mineiro, um time forte, características do time. Se o Paulo já chegou a comentar também com vocês o que tem que prestar atenção na sexta? Não, ele não chegou a comentar nada sobre o América Mineiro ainda, mas eu vi algumas coisas, alguns jogadores eu até já joguei junto, mas é, a gente foi jogando junto no Palmeiras, somos campeões lá. Juninho, volante, joguei junto com ele também. Tem alguns jogadores, a maioria dos jogadores eu conheço, eu já joguei junto. É um clube, é um time que tem bastante qualidade em termos de jogadores que podem fazer uma jogada muito bem acabada, tem o próprio Benítez também, que é um jogador que pode entrar, não sei se ele estava jogando nos últimos jogos, acabei não vendo. Então é um time perigoso, um time experiente, um time que tem jogado, como eu falei, que tem jogadores que conseguem controlar o jogo de uma forma muito boa, consegue ter no último terço do campo, no ataque, consegue ter um passe bem refinado, mas o Paulo vai nos passar o que ele acha, o que ele viu, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, mas é um time que eu vejo que tem bastante qualidade, a gente tem que ter muita atenção quando eles estiverem com a bola. Leandro, em alguns treinos que a gente pode acompanhar aqui no campo de apoio, eu percebi você tendo conversas reservadas com o Paulo Gomes, parecia ele trocando ali uma figurinha, conversando com você, passando alguma coisa sobre o posicionamento. Gostaria, claro, se você pudesse, falar um pouco sobre esse bate-papo que você teve com o técnico, que vários jogadores que chegaram aqui na coletiva ressaltaram o diálogo com o Paulo Gomes como uma ferramenta importante nesse momento da preparação. E até sobre essa situação também com o Paulo, se você jogou no último jogo de treino junto com o Alexandro, já é um indício que você vai estar no time titular contra o América? Cara, isso aí eu não posso te falar, só ele. É só ele que pode falar, eu nem sei se ele tem o time titular ainda ou não, se ele ainda vai montar, não sei, tomara que eu esteja, porque eu quero sempre jogar, mas eu não posso te falar isso. Agora, sobre a conversa, é realmente algo que ele tem... alguns posicionamentos meus, em particular, que ele tem visto para eu melhorar um pouco mais, ficar um pouco mais próximo da área, deslocamentos em diagonais para receber passe ou para abrir linha de espaço para outro jogador entrar. Então, são coisas bem pontuais que ele tem me falado, e também conversas informais de outros assuntos, outras coisas. Enfim, tem muita experiência lá na vida dele, eu também compartilho algumas coisas com ele. Então, é uma mescla, um bate-papo de futebol, mas também de vida, enfim, é algo bem bacana. Ele não quer você paradão na área, quer que você se movimente bastante, seria basicamente isso. É, não é nem que eu me movimente bastante, mas que eu me movimente nos lugares certos ali, que eu não saia tanto para os lados, ou algo do tipo que eu esteja ali para receber a bola. Leandro, questão de estrutura. Você já passou por grandes clubes, como o Palmeiras, um dos maiores projetos esportivos hoje na América. Passou também pelo futebol europeu lá na Bélgica, estava no Japão. E eu queria saber se foi a estrutura que te trouxe ao Botafogo, foi um dos motivos, se te atraiu para cá. E o que você achou dessa estrutura nesses primeiros meses de clube? Não, não foi a estrutura, porque a estrutura eu não conhecia. Eu conheci quando eu cheguei aqui. Mas foram, sim, as pessoas que me contataram aqui, a seriedade que eu encontrei, que me passaram do Botafogo. Informações muito boas de jogadores que estavam aqui, que eram meus amigos, que são meus amigos. E, na verdade, foi isso. Foram realmente a conversa que eu tive com o Pelaipe, com o próprio Paulo, antes de eu vir, ele me ligou, conversou comigo. Então, foi realmente a seriedade do clube, o que me passaram, a confiança que me passaram daqui. E, claro, a estrutura aqui é uma estrutura muito boa, tem clubes maiores, aspas, que não têm uma estrutura boa como tem aqui. Então, não foi a estrutura em si, mas sim o que me passaram sobre o clube, sobre a seriedade e confiança que me deram. Leandro, amanhã acontece o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Não sei se o time ou o Paulo teve a oportunidade de escolher algum adversário, mas queria saber se a preparação está diferente para esse jogo da Copa do Brasil. Agora já é um time um pouco mais casca-grossa, que o Botafogo pode pegar. Conta um pouco disso, se o Paulo deu uma pincelada sobre isso. Não, não, ele não falou, até porque a gente nem pode escolher adversário. A gente tem que, nós temos que fazer o nosso trabalho, como eu falei. Independente se é um clube grande, se é um clube pequeno, se é um clube médio ou não, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, como nós estamos fazendo, bem feito. A gente tem que estar preparado para qualquer desafio. O que vier, nós temos que estar preparado, como nós estamos preparados. A gente sabe que no começo não foi fácil e agora vai se tornando, vai se afunilando, vai se tornando mais difícil ainda. E, por um lado, pode ser que seja que nós pegamos um, sei lá, um clube grande, bem, que seja difícil o jogo, mas também, por outro lado, esse mesmo clube pode nos dar uma projeção ainda maior. Então, nós temos que ver os dois lados. E eu, todo mundo, mas eu particularmente, eu, cara, eu adoro jogo grande, jogo bom, jogo com time maior, time grande, que nos dá realmente essa visibilidade, essa projeção. Então, eu acho que a preparação está sendo bem feita e quem vier vai ser difícil ganhar da gente.